Gente, hoje eu vou chegar aqui, pique a slide, onde eu tenho dois escorregas e apenas um vai fazer eu sobreviver aqui nas backrooms. Ou seja, aqui tá escrito na parede, apenas um slide é o correto e o que tá certo é o que os players votaram. Ou seja, a gente tem que escolher a opção que as pessoas mais votaram. Por exemplo aqui, o que é melhor? Maçãs ou laranja? Agora eu tenho que adivinhar o que as pessoas preferem da vida. Gente, eu prefiro maçã, então eu vou de maçã, né? Porque laranja assim não é toda hora que eu como não. Então, ó, 200 mil, 246 mil votos ou 246 votos. Enfim, vamos continuando aqui e daí temos parkourzinho aqui no meio. Então bora lá, melhor forma de comunicação, telefonema ou mensagens? Então, nos Estados Unidos eu sei que eles usam bastante os mensagens, tipo, eles não usam o WhatsApp. Então, eu acho que é por mensagem. Se a gente for parar pra pensar assim, por favor que eu esteja certa. Será que eu tô certa? Eu tô no elevador. Ai, meu Deus, que medo. Gente, se eu errar, eu vou morrer de alguma forma. Tipo uma tijolada aqui na minha cabeça. Meu Deus, que bicho é esse? Não, ele vai me matar, gente. Não. Nossa, as pessoas preferem falar por telefone. Ok, ok. Então, vamos continuando aqui. Olha a parkour, gente. Ai, que bom. Agora ficou legal, gente. Vamos lá. O que vai ser agora? Marvel ou DC? Gente, eu não sei o que é DC Marvel. Eu sei que é a Marvel, né? Mas eu vou de Marvel porque eu não conheço essa DC aqui não, gente. Então, eu vou no que eu conheço. Acertei! Bom, gente, vamos lá. Gente do céu, acho que eu não posso encostar, né? Aí, deu boa, deu boa. Vamos lá que eu estou curiosa pra saber o que são os próximos escorregos. Se você está gostando, clica no like e se inscreve no canal. Em qual você prefere viver? Casa da árvore ou caverna? Ah, casa na árvore, gente. Pelo amor de Deus. Se não for essa, eu literalmente vou morrer. Mas não, era essa mesmo. Vamos lá, gente. Meu Deus. Isso aqui é muito longo. Tem muitos slides. Qual você prefere? Beijar um sapo ou abraçar uma cobra? Se bem que tem cobra que dá pra abraçar, né, gente? Já vi muita gente com cobra, assim, que não é venenosa, essas coisas. Beijar um sapo não é uma coisa muito boa. Mas eu tenho muito medo de cobra, então eu vou no sapo, gente. Vai que ele vira um príncipe, né, gente? Aquelas. Ok. Ou será que não? Ah, tá. Que susto. Vamos lá, gente. Vamos para a próxima. Nossa, eu direi que ia encostar. Aqui, ó. Os outros slides que a gente estava. Meu Deus, dá pra enxergar. Qual você prefere ser, muito rápido ou muito forte? Forte você... É interessante, mas eu prefiro ser muito rápido. Eu acho que as outras pessoas também, gente. Porque imagina eu poder chegar nos lugares super rápido. Aê, acertei. Até agora eu só morri uma vez. Então eu posso dizer que eu tô indo bem aqui nesses slides. O que é mais divertido? Nossa, tobo água, montanha russa. Agora é a dúvida cruel. Gente, eu prefiro montanha russa porque tobo água, assim, eu tenho muito medo. E montei a russa, eu sei que eu tô segura. Então eu vou de montanha russa. Assim, tobo água, me afogo. Quer ver que eu errei? Ah, não. Se eu tô nesse elevador, é um sinal ruim, gente. Que isso? Meu Deus, eu vou ter que lutar. Que que é isso? Socorro. Socorro, gente. Tem um cara muito. E ele me matou. Ah, é aquele cara daquele meme. Eu não sei se ele é lutador, mas é aquele cara lá. Mano. Vamos lá de novo. Tá, então pelo visto as pessoas acham mais divertido o tubo água, né? Tudo bem. Vamos lá, gente. Eu pensei que era montanha russa. E agora? Qual clima é melhor? Quente ou frio? Gente, do céu. Cada pergunta aqui que eles me colocam, quente, né, gente? Porque no inverno não dá pra fazer nada. Eu acho que todo mundo voltou no calor. Ah, não. Não era. Não me disse que não. Ah, não. Não, não, não. O que vai ser agora, minha gente? Ah, Pig, não. Socorro. A Pig me deu uma tacada na cabeça. Era o frio. Vamos lá. Qual será o próximo slide agora? Já tô até com medo, gente, que tá complicado aqui. Vamos lá, galera. Eita, parkour. Mais parkour aqui. O que elas gostam aqui no chão, gente? Coisa estranha. Bora que bora. Cadê? Gente, lugar infinito. Eu não chego nunca no negócio de escolher slide. Aqui. Qual seria melhor? Respirar debaixo d'água ou voar pelo ar? Voar pelo ar, gente. Embaixo d'água não tem nada. Tá, todo mundo votou no... Pelo... Voar pelo ar. É, gente. Comentei também as escolhas de vocês que eu quero saber, hein? O que você prefere ter? Dedo extra ou... Ah, dedo extra da mão ou dedo extra do pé? Eita, gente. Acho que da mão. Acho que as pessoas votaram da mão, porque do pé é meio sem sentido. Ah, será que eu acertei? Acertei, acertei. Tá, aqui não aparece, mas se eu tô viva, é porque eu acertei. Vamos lá. Acho que eu tenho que subir aqui. Eu só estou indo. Bora lá, gente. Eita, uma ponte. A gente tá chegando num lugar bem estranho aqui das backrooms, mas tudo bem. Android ou iPhone. Nossa. Eu acho que o povo foi tudo no iOS. Mas, ok. Vamos lá, vamos ver. Eu acho que o povo foi tudo no iOS. Acertei, gente. Essa tava meio na cara, né? Porque o povo gosta de iPhone por algum motivo. Vamos lá. Cadê? Pra cá, gente. Vamos lá, então. Eu espero que não tenha nenhum monstro aqui. Mas acho que não, gente. Acho que o jogo é só de você escolher a slide mesmo. Oh, lasers. Eita. Será que a gente vai chegar no final, gente? Eu não sei, hein? Você já pegou o seu nariz? Como assim? Como assim pegar o nariz, gente? O que tá acontecendo aqui? Tá, se for de encostar, eu já encostei no meu nariz. Ainda mais porque eu tenho renite. Toda hora eu tô com a mão no nariz. Vamos lá, acertamos. Todo mundo já encostou no nariz. Ao armazenar copos em um armário, qual caminho está correto? Ah, virado pra cima ou virado pra baixo? Aqui em casa eu não coloco o coisa no armário. A gente coloca no negócio de secar copo. E fica de cabeça pra baixo. Agora nas outras casas... Eu acho que é de cabeça pra baixo, gente. Eu acho que eu vou errar. Ai, errei. Ai, era de... Ah, não. Era pra cima, gente. O que é isso? Um banheiro? Tá saindo um monstro do vaso, gente. Vai desentupir minha cabeça. Não! Que doideira é essa? Mas vamos lá. Vamos lá que eu quero saber o que mais. Tá, pelo visto, então, aqui... Temos que ir no virado pra cima. Uhul! Aê, vamos lá. Gente, é muito legal que eu fico curiosa. Eita, tá lá. Eu quero enxergar, mas eu não tô enxergando. Qual seria o melhor? Eita, meu Deus. Deixa eu me concentrar aqui pra eu não cair antes, né? Se eu ficar pensando a pergunta ali, capaz de eu cair. Tá, esse aqui eu não quero errar, senão eu vou ter que passar tudo esse parkour de novo. Qual seria o melhor? Máquina do tempo ou máquina de teletransporte? Eita, gente. Dúvida cruel. Comentei aí. Eu acho que máquina de teletransporte seria mais interessante. Será que as pessoas também pensam isso? Aê! As pessoas também pensam isso, gente. Gente, diz que esta é a saída. Você pode testá-la? Gente, eu não sei porquê, mas eu não confio. Tá, mas não tem pra onde sair, então eu vou. Ai, meu Deus, que não seja nada de ruim. Aê! Ai, a gente veio pra segunda parte dos backgrounds, que é aquele na água. Vamos lá, então. Nossa, agora é três opções. Agora vai ficar difícil. Tubarão mais legal. Tubarão. Brincadeira, gente. Grande, branco, cabeça de martelo ou mega monte? Gente, eu acho tubarão de cabeça de martelo interessante. Então eu vou nesse apenas. Se não for, eu vou chorar. Não era! Ai, que ódio, gente. O que vai acontecer agora comigo? Tem um bacon ali digitando. Tá, ele tá escrevendo uns códigos. O que sujeira nesse quarto? Do bacon. Do bacon não, do noob. Ó, tô moscando, gente. Explodiu, explodiu o computador dele. Meu Deus, tá. Agora eu tô entre esses dois. Tá, eu vou nesse aqui, no Pocah-Grande, gente. Quer ver que não vai ser também? Não, se não for, que ódio. Ai, isso que é ruim de ter três opções. O que vai acontecer agora? Uma floresta. Ai, lá vem o cabeça de sirene. Não, corre, gente. Não. Tá, vamos lá no Grande Branco, que era a resposta certa esse tempo todo, gente. Ai. Seram as pessoas que votaram, né? Pior coisa pra fazer no escuro. Ah, brincar de pega-pega, assistir TV ou reproduzir música assustadora? Com certeza. Se não for esse, eu não sei o que é. Tá bom, né, gente? Pelo amor de Deus. Melhor Jack Lanterna. Nossa. Esse é kawaii demais. Esse aqui é muito... Eu vou nesse aqui, que é o mais normalzinho, gente. Não sei. Não sei como as pessoas pensam sobre o Jack Lanterna. Ok, eu acho que era do meio. Era do meio mesmo. Então eu ganhei um treino. Tá, gente. Eu vou no do meio. Impossível que as pessoas votaram no fofinho, né? Será? Imagina. Ah, era esse? Era esse, gente. Vamos lá ver, então, o nosso último escorrega. Melhor sorvete. Comenta aí o sorvete favorito de vocês. O sabor. O meu é de baunilha. Chocolate, morango ou baunilha? Eu não sei. Muita gente gosta de chocolate. Assim, bastante gente gosta de morango, mas assim, não é o mais disputado. E bastante gente gosta de baunilha também. Mas eu vou no chocolate, que chocolate é chocolate, né? Será? Será que é? Aê! Acertei, gente! Boa! Ah, vamos mais um. Já que estamos aqui, vamos mais um que eu tô curiosa, gente. Melhor instrumento, bateria, piano ou guitarra? Eu gosto de todos, mas eu acho que a guitarra é mais interessante o som. Será? 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 Não! Não era! Gente, qual que era? O que vai acontecer comigo? Ai, não. Foi o Night Zed Fred. Eu me movo de medo disso aqui. Vai, vai, vai. Me acerta logo que eu quero voltar. Eu acho que é a bateria. Se não é a guitarra. Não sei. É que o piano é uma coisa muito calminha, assim. Não sei. Tá, era o piano. Era o piano. Eu julguei o piano, mas era o piano. Olha o Among! Nossa, Among! Que isso? Ah, não, gente. Tá, era o piano mesmo, gente. Então, vamos só passar aqui. Já que eu fui humilhada... De novo, essa e a do tubarão foram difíceis, hein? Aê! Olha, aqui tem outra background, gente. Nossa! Mas, pessoal, se vocês quiserem uma parte 2 desse jogo aqui, que eu achei muito legal, Esse vídeo tem que passar os 10 mil likes. Será que vocês conseguem? Cliquem aí e compartilhem com seus amigos pra gente atingir a meta rapidinho. Use o Mr. Code Pando quando for comprar Robux ou Premium e me siga lá no Instagram, arroba na testa da Banda Oficial. É isso. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau! A nova coleção da loja já é um sucesso com estampas das músicas mais famosas do canal. E se você acha que não tem como ser mais pandino do que já é, pois você tem que conhecer ela, porque tem desde quadrinhos até moletons incríveis. Siga o Instagram, arroba a loja Natasha Panda, para ficar por dentro de todas as promoções e descontos exclusivos. Um big beijo fantástico! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho